O programa Consciência Espírita, com grande alegria, recebe um expoente religioso que leva a palavra de Deus, a palavra de Jesus, por intermédio da ordem franciscana. Mas antes de falar, você fica aí no suspense para saber qual é o tema do nosso programa, porque antes eu preciso dizer, o Espiritismo está neste livro, olha aí, O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E segundo Allan Kardec, aquele que antes do lançamento deste livro, em 1817, assinava-se como Hipólite Leão Denizar Rivaio, Espírita é aquele que segue a filosofia do Livro dos Espíritos. E a filosofia do Livro dos Espíritos nos aponta como modelo e guia Jesus. Esse é um ponto de convergência com a personalidade religiosa que nós estamos trazendo para você no programa de hoje, que é o Frei Alamiro. O Frei Alamiro é da Ordem dos Franciscanos, e ele está conosco, o Frei Alamiro Andrade Silva, para nos contar um pouquinho do diálogo interreligioso, o seu esforço no diálogo interreligioso, e também para que nós pudéssemos conversar, fazer um rescaldo sobre a comemoração recente, em memória, daqueles que foram sacrificados no massacre do Carandiru, há 20 anos atrás. Nós estamos falando daqueles que prisioneiros do presídio do Carandiru foram vítimas de um massacre em massa, cujos espíritos nos competem orar por eles, pedir a Deus por eles, para que encontrem a paz. Recentemente, nós vamos mostrar algumas fotos no decorrer do programa, recentemente, no dia 2 de outubro, por ocasião dos 20 anos, em memória daqueles que pereceram no Carandiru, foi realizado um ato público às portas da Catedral da Sé, em São Paulo, capital. E lá estava o nosso convidado do programa de hoje, o Frei Alamiro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse ambiente, partilhando e participando com você, com toda a equipe que produz o programa, e também com o telespectador, estar partilhando uma mesma espiritualidade. Eu costumo sempre dizer que meu respeito a todas as religiões, a todas as igrejas. Agora, precisamos conversar qual é a nossa espiritualidade. Se convergimos na espiritualidade, o resto se resolve. Olha, Frei Alamiro, com grande alegria, nós já dissemos aí na abertura do programa, há um ponto convergente entre as nossas religiões, as nossas doutrinas, a nossa filosofia, que é a admiração, que é a elevação do nosso pensamento a Jesus. Frei Alamiro, eu gostaria, nesse instante, o nosso programa é bem didático, ele se propõe a levar o tema com uma certa profundidade. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, do seu ponto de vista, o que aconteceu na porta da Catedral da Sé, no último dia 2 de outubro, por ocasião daquela reunião religiosa, em memória daqueles que foram sacrificados brutalmente no presídio do Carandiru. Eu diria o seguinte, que tem certos acontecimentos que a gente guarda pelo bom, pela bondade que eles nos lembram. Tem certos outros acontecimentos que a gente é obrigado a guardar, porque eles servem de lição de como não deve ser o comportamento humano, o relacionamento humano. Aquele acontecimento do dia 2 de outubro, lá na porta da Catedral, para mim me lembra isso. Não podemos esquecer certas coisas, porque elas não podem repetir. Porque se a gente esquece, logo, logo está repetindo de novo. Eu até fiz aquele dia a comparação com o Holocausto na Alemanha. Eu acho que, assim como na Alemanha, esse acontecimento infeliz, trágico, que nunca mais deva se repetir, o Holocausto, Carandiru, em São Paulo, seria o Holocausto brasileiro, o Holocausto paulistano, que nunca mais deveria repetir. Eu vejo, Frei, que é uma mancha difícil de apagar. Mas certamente o senhor e outros religiosos estão contribuindo para isso. Frei, o que me causou uma impressão muito forte, naquela ocasião, estava ali presente, foi justamente a presença de mães, de parentes, que ainda estavam com um sentimento de ódio, de ressentimento, como se aquilo tivesse acontecido no dia anterior. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a esse respeito. A indignação estava muito viva ainda. E eu me pergunto, o que nós podemos fazer, é claro que o senhor e outros religiosos, nas orações, vibrações, não apenas naquele dia, mas sempre, estão em busca de levar a paz a essas criaturas sofredoras. Mas o que podemos fazer para amenizar esse sofrimento tão latente, e tão presente nas escadarias da Sé, naquela tarde? Olha, às vezes é muito difícil traçar o limite entre uma sadia indignação, uma santa ira, do ódio, da raiva, da vingança. É difícil. Principalmente quando o acontecido atinge ou a gente mesmo, ou alguém muito próximo. Acho que para a mãe, por exemplo, atingir o filho é pior do que atingir a ela. Então, ela guarda, ela perdoar, é muito difícil. Acho muito difícil. Acho que por forças meramente humanas, não sei se vai conseguir. Eu penso que com muita prece, com muita oração, a gente consegue perdoar. Porque tem um ditado que fala que a natureza, Deus, Deus a infinita misericórdia, sempre nos perdoa. Podemos fazer o que quiser, que o coração dele é maior do que o erro que cometemos. Nós, seres humanos, com muita boa vontade, com muita oração, conseguimos perdoar. A natureza não perdoa nunca. Errou contra ela, paga. Não tem negociação. Então, eu penso que aquelas mães precisariam descobrir o que aconteceu com o Cristo, que está lá numa cruz, e ainda tem a grandeza de coração, dizer, pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Vê que a ignorância leva essas pessoas a cometer os desatinos que cometem. E também vendo o mundo dentro de uma visão mais holística, mais quântica, está tudo ligado. Formamos um organismo só. Então, eu odiar o outro, eu estou odiando a mim mesmo. Ou estou odiando o conjunto que vai me atingir. Então, eu acho que é por aí que o Cristo também teve essa grandeza, essa coragem de dizer, pai, perdoai-lhes, não sabe o que fazem. É, Lamira, suas palavras são palavras de amor e de sabedoria. E me fazem pensar aqui. O padre Valdir, da Igreja Católica Apostólica Romana, como o senhor, à frente desse evento, com muito brilhantismo, com muito carinho, com muita fraternidade, nós poderíamos levar até ele a ideia de, no próximo 2 de outubro, no ano de 2013, quem sabe realizar um ato pela paz, extrapolando a memória do massacre, buscando pela paz, o próprio Carandiru. O que o senhor acha disso, Friela Mir? Veja, todos somos favoráveis à paz. Se perguntar ao telespectador, a nós mesmos, quem é a favor da paz, todo mundo levanta o braço. Como eu costumo fazer, às vezes, nas missas que celebro, pergunto, quem é pela paz? Todo mundo, pela paz. Me enganem que eu gosto. Vocês se dizem pela paz, mas quem que financia a compra de armas? É você, eu, nós, com nossos impostos. Ou, por acaso, você já saiu com, ou menos, uma folha sulfite lá na rua, dizendo, não concordo que use o meu imposto para comprar arma. Nós somos cúmplices. Então, a questão da paz, eu acho necessária, é a questão fundamental para ter uma vida plena, uma vida feliz, mas ela supõe muita coisa. Não supõe. Podemos até ir lá no Carandiru, acho que podemos, é bom que voltemos lá, mas eu vejo a paz como decorrência de uma série de outras coisas. Se não há justiça, por exemplo, essas mães que estão ali clamando por justiça, como é que elas vão ter paz? Para uma consciência espírita, conversando com muita alegria, com muita satisfação, com muita serenidade, com o Frei Alamiro, da Ordem dos Franciscanos, ele que muito claramente coloca a sua posição diante do que ocorreu no Carandiru, há 20 anos atrás, o massacre daquelas criaturas diante da violência policial. Não há que ter ódio, diz o nosso irmão. Há que perdoar a luz dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Frei Alamiro. E eu queria convidar você a participar mais do nosso programa. Olha, anota o nosso e-mail. Manda o e-mail agora mesmo. Eu estou ligado aqui. conscienciaespírita arrobaterra.com.br Faça sugestão, crítica, comentário. Você pediu a presença de um religioso da Ordem Franciscana. Nós convidamos o Frei Alamiro e ele está aqui conosco e certamente vai falar um pouquinho daquele a quem no Espiritismo nós tanto admiramos. É o pobrezinho da Úmbria, São Francisco de Assis. Nós voltamos daqui a pouquinho.